Aí a gente entra nessa questão dos roteadores, mas tem muito condomínio que eles querem contratar uma internet só, porque é condomínio de veranista ou algo assim, eles querem contratar um link só para atender todo o prédio. E botar o roteador no corredor. E colocar os roteadores no corredor. O que é melhor? É a internet individual por apartamento ou essa internet única de condomínio? Cara, a ideia de fazer um compartilhamento, primeiro que eles estão compartilhando uma internet para vários moradores. Legalmente não é muito certo, mas fica atrativo porque a maioria das pessoas às vezes é veranista, não quer pagar uma mensalidade fixa, está embutida no condomínio e tal. Só que gera muito problema, a gente já teve algumas experiências assim. Isso funcionava muito bem em 2010. É, por quê? 2010, 2011, por causa da quantidade de dispositivos. Era pouca gente que tinha Wi-Fi no celular, no notebook. Geralmente era o celular do pai ali que funcionava. Usava-se muito o computador ainda. Ah, vou para a internet, o cara sentava na frente do computador e ficava ali a noite toda na frente. Hoje não, hoje o cara deita na cama, está com o celular ali e vai até a hora de dormir. E aí bota o roteador no corredor, funciona muito bem na sala, aquela porta. E o quarto? E o quarto não funciona. Aí começa a dor de cabeça. É, você vê dentro da internet que não funciona. Então hoje a gente não aconselha a fazer plano para o condomínio. Quem quer fazer? A gente coloca o equipamento, coloca fibra ou rádio com o gerenciador embaixo e puxa cabo para cada apartamento e dentro desse apartamento coloca o roteador. A internet ela é coletiva, porém cada um tem seu roteador. Essa é uma das maneiras que ainda funciona. É, é uma solução, com esse requisito, mas a gente evita pelo fato de que daí, por exemplo, o condomínio contratou 100 MB. Aí tem 40 apartamentos, a gente bota ali 3 MB para cada, o que mais do que isso, o 100 MB não vai ser suficiente para atender todos esses moradores. Então é uma solução assim, eu não sou muito fã não pelo fato de, é bom, como eu falei, aquela questão do veranista ali, mas individualizar é a melhor forma. E até pelo fato, na questão do suporte técnico, fica meio confuso, porque daí começa morador ligar e daí, opa, mas aí tem que identificar no cadastro ali, realmente tem que identificar. Ah, é um cadastro único do condomínio e tal, tem que ver. É, eu acho meio confuso isso aí, não é uma solução assim, inteligente para uma situação assim de condomínio praticado. O que acontece, muitas vezes, quando já teve condomínios que o pessoal, o síndico pediu para, porque tinha condomínios que ligavam, ah, vem aqui, troca o meu roteador, troca o roteador do andar. E aí, para depois tu enviar a sua hora de serviço para o condomínio. A síndica, não, não vou pagar, não pedir. E aí acontece, tem todo esse transtorno, tem que pegar, ligou alguém do apartamento, a gente tem que encontrar com o síndico ou com o administrador, para ele poder liberar. Muitas vezes isso demora. E o condomínio está ligando, ligando, e quer atendimento, quer atendimento, e é um pouquinho mais problemático. Então a gente não, não, não indica fazer muito isso. A gente prefere, cada um contrata a sua, individual, porque você ligou aquela empresa, você tem o cadastro, e a gente consegue direcionar o técnico na sua residência, no seu apartamento.